17 pessoas presentes, a imprensa, o vereador Edson, vereador maravilhoso, vereador estudioso das questões dos projetos, nós sabemos que esse projeto é muito importante. Quando o vereador Edson nos pede visita-se até a falsa brincadeira, nós, esse vereador e o presidente do governo, sempre que o vereador Edson pede, avisa o seu pensamento e nos dá a sua palavra, e ao considero a sua palavra mais que o assinador, nós temos até que conceder essa pista de apelo a próxima dia-feira e tem certeza, vereador Edson, que Vossa Excelência irá trazer as suas dúvidas e nós sabemos, colegas vereadores, nós teremos que votar esse projeto, que é uma simples modificação que está sendo feita e é necessária e nós temos que realmente votar, fazer essa mudança. Então, eu espero que Vossa Excelência na próxima dia-feira nós estaremos aqui votando essa modificação desse projeto.